O programa Momento Empresarial, do jornal Folha Noroeste, entrevista hoje Corinto Júnior, que é empresário e consultor de empresas, especialista nas áreas clínicas médicas e odontológicas. Corinto Júnior, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios no programa Momento Empresarial. Prazer é meu e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Corinto, vamos falar um pouquinho sobre essa área do mercado de clínicas médicas populares, que às vezes muita gente que está nos assistindo em casa ou pela internet, não entendem um pouquinho a respeito disso. O que você pode nos dizer e dar uma explicação mais aprofundada a respeito de clínicas médicas populares? Bem, esse segmento de clínicas médicas populares, ele teve uma expansão muito grande nos últimos dois anos. E essa expansão, muitas pessoas nos perguntam, a que se deve esse crescimento nesse segmento de clínicas médicas? Nós atribuímos a dois fatores. Primeiro, foi o grande número de pessoas que deixaram de ter plano de saúde nos últimos dois anos. E segundo, a deficiência do sistema único de saúde. Todos nós sabemos, e isso é no Brasil todo, que uma pessoa para procurar um exame, uma consulta com um especialista, através do SUS, nós temos casos que demoram mais de um ano. Então, desta forma, houve essa expansão das clínicas médicas populares. Corinto, você está envolvido no projeto da Rede 10 Saúde. O que seria exatamente a Rede 10 Saúde nesse segmento que você está atuando? Bom, a Rede 10 Saúde é uma rede colaborativa, onde participam clínicas de diversos segmentos. Então, dentro da Rede 10 Saúde, nós temos clínicas médicas, nós temos clínicas odontológicas e clínicas de estética. É uma rede, como eu disse anteriormente, colaborativa, que visa potencializar o negócio de quem tem uma clínica. E essa ideia da Rede 10 Saúde, ela seria então uma franquia, Corinto? Excelente pergunta, né? Isso é comum, nós temos ouvido essa pergunta aí diariamente, né? Qual é a diferença da Rede 10 Saúde para uma rede de franquias? É, porque a franquia geralmente é popularmente muito conhecida pelas empresas, né? Pela própria segmentação no meio empresarial, né? Muita gente acaba aderindo ou fazendo alguma coisa parecida, né? Sem dúvidas. Mas eu diria que não. A Rede 10 Saúde, ela não é uma rede de franquias, né? Como eu disse anteriormente, ela é uma rede colaborativa com uma diferença significativa, né? Em franquias, normalmente você tem a franqueadora, né? Que ela está acima e os franqueados na parte de baixo ali da operação. Então, tudo que é decidido, todas as decisões, né? Que são tomadas, elas partem da franqueadora e os franqueados são obrigados a seguir aquelas normas. Tem que seguir, não tem... Tem que seguir, né? Acho que o nosso amigo aí que estiver nos assistindo, se ele já teve a oportunidade de ler um contrato de franquia, sabe que as regras são claras e têm que ser seguidas pelos franqueados. Engessados, né? Bastante, bastante, né? Nós temos um exemplo aí de uma rede de franquias de alimentação que recentemente trocou a fachada de todas as suas lojas. São centenas de lojas. Então, num caso desse, só para dar como exemplo, né? Cada franqueado, ele recebe um comunicado da franqueadora e ele tem um prazo de X dias para adequar a sua loja ao que a franqueadora exige. Voltando aqui à Rede 10 Saúde, o fato dela não ser uma franquia, ela traz inúmeras vantagens para quem faz parte da rede. Então, eu gostaria, se me permite, de citar apenas três. Claro. Primeiro, para entrar na Rede 10, para fazer parte da Rede 10, você não paga taxa de franquia. Segundo, não paga royalties, né? Então, royalties é um negócio que toda franqueadora exige, que na Rede 10 nós não temos, né? E o terceiro, você não fica preso a um contrato de longa duração. Você entra na Rede 10, traz a sua clínica para ser filiada à Rede 10, usufrui dos benefícios e no momento que você não estiver satisfeito ou não importa o motivo, queira se desligar da rede, você simplesmente se desliga sem nenhum tipo de multa, nenhum tipo de problema. Corinto, e quem pode participar da Rede 10 Saúde? Bem, são dois tipos, né? São dois segmentos aí que nós atuamos. Primeiro, é para a pessoa que já tem a sua clínica, né? Então, imagine aí uma pessoa que esteja nos assistindo, que tem a sua clínica no Nordeste, no Norte, em qualquer lugar do Brasil. Ela pode pegar essa clínica e se filiar à Rede 10, né? Então, ela vai passar a usufruir dos benefícios. E em segundo lugar, são pessoas que estão nos procurando, que têm interesse em abrir uma clínica. Então, neste caso, nós vamos dar toda a consultoria, né? Nós temos os consultores especialistas nesse assunto, que vai desde a escolha do ponto, o projeto arquitetônico, as licenças necessárias, né? Uma dúvida muito comum. Ah, eu quero abrir uma clínica, mas como eu faço para contratar médicos? Então, a Rede 10 vai te auxiliar, vai contratar médicos para a sua clínica, né? Buscar parceiros, laboratórios na sua região. Então, nós damos toda a consultoria para a pessoa que ainda não tem uma clínica e quer abrir uma clínica. E para uma pessoa que tem uma clínica, Corinto, quais são os benefícios para que ela possa se filiar à Rede 10 Saúde? Você sabe que qualquer pessoa que tem um negócio, né? Seja ele no segmento de clínicas ou qualquer outro setor, no mundo de hoje, você viver isolado é muito difícil. Então, eu tenho a minha clínica, eu tenho que me preocupar com tudo, com todas as questões jurídicas, buscar funcionários, contratar médicos, divulgar clínica, tudo isso. Então, ao fazer parte da Rede 10, você vai ter diversos benefícios, como você perguntou, né? Por exemplo, marketing compartilhado. Uma coisa é eu fazer o meu marketing sozinho, isoladamente. Outra coisa é eu estar unido a 50 clínicas, 100 clínicas, e ter uma divulgação dessa marca, né? A nível nacional. Nós oferecemos consultoria jurídica. É uma questão muito comum, né? Muitos donos de clínicas são médicos e vão tocando lá o seu dia a dia, sem se preocupar com os contratos, como eu faço esse contrato com o parceiro. Então, nós temos também uma consultoria jurídica, né? Nós temos um investimento em tecnologia. Isso é crucial hoje para qualquer empresa que queira sobreviver. Como é que eu invisto para ter um aplicativo da minha empresa, por exemplo? Então, na Rede 10, nós fazemos esse investimento em tecnologia, né? E diversos outros benefícios. Agora, Corinto, é uma curiosidade não só minha, mas acredito que do nosso internauta que está assistindo também. Com tantos benefícios, deve ser caro, então, para que uma pessoa possa fazer parte da clínica da Rede 10 Saúde, não é? É aí que as pessoas se enganam, né? Esses benefícios, né? Para as pessoas que estão nos assistindo a entender, eles vêm em grande parte da própria experiência dos participantes da Rede 10. Então, nós temos dentro da rede, pessoas que já estão no segmento de clínica e obtendo sucesso nesse segmento. Então, eu posso assegurar que não é caro, nós estamos à disposição, né? Existe uma, obviamente, uma pequena mensalidade para fazer parte dessa rede, né? Mas que isso daí é facilmente absorvido pelos benefícios que são oferecidos. Interessante, viu, Corinto? Porque, geralmente, as pessoas já têm aquela imagem com esses benefícios que vai ser uma coisa muito cara, inacessível, inalcançável, né? A gente já imagina nesse ponto. É importante falar que o objetivo da Rede 10 é ganhar no volume, né? Então, nós temos, estamos terminando uma análise do Brasil todo, do potencial desse negócio no Brasil todo. Então, a Rede 10, ela não foi formada para ter meia dúzia de clínicas, por exemplo, né? Ela tem potencial para ter milhares de clínicas filiados a esse negócio da Rede 10. Então, isso propicia que seja barato para os donos de clínicas que queiram se filiar. Corinto, agora uma última pergunta. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Uma pessoa que está nos assistindo agora pode fazer para se filiar à Rede 10 Saúde? Bom, nós estamos à disposição, né? A nossa sede é em São Paulo e temos o nosso site, que é o www.rededessaude.com.br É só a pessoa entrar lá, pegar o telefone, ligar para nós ou enviar um e-mail que nós estamos à disposição para mandar uma apresentação e esclarecer todas as dúvidas. Corinto, muito obrigado por participar aqui do nosso programa e espero que você possa estar mais vezes aqui nos estúdios do Momento Empresarial. Sou eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Obrigado, viu, Corinto. E a você de casa, obrigado por ter nos assistido e para ver esse e outros vídeos basta acessar o nosso site www.folianoroeste.com.br Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.